O CEFAM, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, que fica no Rio de Janeiro, é a unidade que apoia as organizações militares da Marinha do Brasil nas atividades de educação física e de desportos. As instalações do centro foram utilizadas para os Jogos Mundiais Militares em 2011 e para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Hoje, um ano após a realização das Olimpíadas no Brasil, os investimentos realizados nas instalações permanecem em alto padrão para a utilização dos atletas olímpicos e paralímpicos. O almirante Pedro Tuluá, comandante do CEFAM, explica o que ficou de legado na unidade. Um deles foi a construção desse Centro Nacional de Levantamento de Peso Olímpico. É o primeiro do país e o mais moderno da América Latina. Também recebemos aqui tatames e equipamentos que hoje são utilizados pela Confederação Brasileira de Taekwondo nos seus campeonatos outros. Outro legado significativo foi a reconstrução dos campos de futebol aqui do CEFAM. E também, poderíamos até dizer que é um outro legado, que tudo isso também ajuda no campo militar o fomento, a rigidez física do combate que é necessário aos nossos militares. É essencial para alto rendimento, nos dias de hoje, uma estrutura como essa. Nós ficamos muito orgulhosos de saber que aqui no CEFAM nós temos excelência, não só de atletas esse alto rendimento como estrutura de treinamento. Estou treinando bastante, como vocês estão vendo aqui, uma enorme estrutura muito boa, então estou me preparando bem aqui com a equipe militar. Agora para o Campeonato Brasileiro, entendeu? E futuramente o sétimo jogo mundial militar que vai ter agora e futuramente uma Olimpíada. perto das Olimpíadas a gente não pôde treinar no outro centro de treinamento, que é onde foi sediado, então a gente estava treinando aqui. Então acho que esse suporte de estrutura é muito importante para a gente. A gente treina de manhã e treina tarde. E durante esse tempo, no horário de almoço, a gente também precisa dar uma descansada. E isso aqui a gente tem, né? Tipo assim, tudo muito próximo. Então a gente não perde tempo, a gente economiza e até consegue render mais durante o treinamento. Esse conjunto, essa sinergia entre os profissionais da área de saúde, da área de educação física, combinado com o material aqui disponível, a estrutura que o CEFAM tem, certamente contribuirá muito para ampliar essas medalhas.